Música Meu Jesus, Tu és morto, Tu és tudo pra mim Foste morto, mas livres em mim Tu mereces louvor, o poder de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois és meu sobre Tu és tudo, mas nada eu sou Deixe o meu coração de ternura e paz Oh, eterna, que glória a Ti dou O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Deixe o meu coração de ternura e paz Oh, eterna, que glória a Ti dou A multidude, Deus, trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os céus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Amém Amém Amém